Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez hoje eu lhes trago um vídeo aqui de um squad update para o FIFA 19. Esse squad update é de um mês atrás, tá? É o último que eu achei, eu não achei um mais atualizado do que isso, tá? E é para o FIFA 19. E é muito simples, tá? Então por isso que a gente já está aqui na nossa área de trabalho, é muito simples de colocar no jogo, é muito simples, cara. No começo eu bati cabeça um pouco, mas é muito simples, ó. Eu vou entrar aqui na pasta do FIFA 19 porque ele já está aqui, tá? O arquivo que vai vir para vocês é esse aqui, ó, squads, tá? Vocês vêm aqui e recortam ele, tá? Antes, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Eu não vou colocar o arquivo só para vocês baixarem direto. Por quê? Porque eu tenho que dar crédito a quem eu achei esse vídeo, tá? É um vídeo no YouTube que eu achei de um gringo. Então eu vou deixar lá o link com o encurtador dele. Por que a gente tem que fazer isso, rapaziada? Porque primeiro, o conteúdo não é meu, tá? Não é meu. Não foi eu criar isso aqui. Eu não sei se foi ele que criou ou não, mas ele colocou o encurtador. Teve problemas já com isso, tá? Teve um patch que a gente foi divulgar, não tinha encurtador. O criador do patch foi lá, tá? Então, é o que eu falo. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, tirar encurtador e deixar para vocês lá no Discord, para vocês baixarem sem ter encurtador, porque isso daí não é ético e eu não posso fazer isso, tá ligado? Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso aí, pode dar problema, tanto para o Discord, tanto para o canal, entendeu? Então, vamos aqui na moralidade, digamos assim, né? É um gringo, nem sei se o cara vai ver meu vídeo ou não, não sei se o cara vai aparecer no Discord ou não, mas o que é certo, é certo. Beleza? Então, ó, botão direito do mouse aqui, vem aqui em Squad, aí vocês vão aqui na pasta documentos e procuram a pasta FIFA 19. Pronto, aqui está a pasta FIFA 19, e aqui é que está o pulo do gato. Onde é que vocês vão vir? Vão vir em Settings e aqui que está a bagaça, tá vendo? Aqui está tudo salvo, tudo que eu já salvei. Tá vendo? Tem até aqui, ó, Squad, tá? Eu acho que ele até está aqui, né? Eu não lembro se é esse daqui, deixa eu ver. É, não é esse daqui não, tá? Então eu vou tirar esse Squad aqui, porque eu já tinha até testado. Esse daqui, ó, Squad, tá aqui. Beleza? Então você copiou aqui dentro e pronto. Agora é dentro do jogo que eu vou ter que mostrar para vocês o que vocês vão ter que fazer, beleza? Vambora. Bom, rapaziada, estamos aqui no menu, é muito importante, ó, entramos aqui no jogo agora. Então aqui é onde é que está o pulo do gato, tá? Vocês vão vir aqui em Perfil, tá? Ó, esse gerenciador de perfil aqui não tem nada a ver, tá? Carregar elencos. Agora vocês vão nesse aqui, ó, Last Squad Update V4, tá vendo? Modificado dia 24 de novembro. Pronto, tá carregou. Só dá um salvar aqui, se vocês quiserem salvar, salva em cima. E pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como que vai estar. Aqui, ó, a gente vai vir aqui nas escalações, ó. E já está aqui as escalações dos times, por exemplo, ó, o Real Madrid aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Ó, vocês podem olhar. Temos aqui Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Valverde, Modric, Grostio, Amenica, Mavinga, Alabar, Rudiger. Entendeu? Ó, tudo atualizadinho. O Kepa está no gol porque o... O Courtois está machucado, né? O Courtois está aqui, ó. Só que está machucado, né? O Hazard ainda está aqui, né? Mas ele já... Eu não lembro quando que ele saiu do Real Madrid, não sei se faz um mês ainda. É até recente, né? A rescisão dele com o Real Madrid. Então, vocês podem ver, ó. Agora eu vou passar para vocês para mostrar os elencos, igual a gente faz nos pets, né? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês os elencos aqui bem devagar. É por ordem alfabética, né? Então, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. E o Bal. Ó, só aqui. Vocês podem ver, né? O Suárez ainda está aqui. Por que o Suárez ainda está aqui? Porque não tem Liga Brasileira, tá? Então, por exemplo, se a gente tentar achar aqui, ó. Por exemplo, Brasil. Tem os times aqui, mas os times não vão estar atualizados. Por quê? É um pet gringo, tá? Ó, vocês podem ver. Ó, tem os times aqui. Mas não está atualizado. Não vai estar atualizado. Então, o que aconteceu? Eu acho que pelo fato do Suárez ter ido para o Grêmio, eles não quiseram tirar o Suárez da Europa. Entendeu? Então, é muito difícil. O Caleri, por exemplo, está aqui no Osasuna. Ele está no São Paulo. Entenderam? Entenderam como é que funciona, então, né? Jogadores que estão no Brasil, né? Eles deixaram na Europa, né? Mas, ó, outros elencos, por exemplo. Aqui, ó. O Godogan já está aqui. Lewandowski, João Fex, Rafinha. Vocês entenderam, né? Então, tipo assim, está atualizado. Mas os times brasileiros, por exemplo, eles não colocaram, não tiraram os jogadores, né? O Suárez aqui tem 87 de overall e não tirou. E eles modificam os overalls dos jogadores, né? Então, eu já mostrei para vocês aqui o Campeonato Espanhol. Vamos dar uma olhada nas principais ligas, né? Eu não vou mostrar todas, né? Mas vamos dar uma olhada aqui agora no... Ó, o Campeonato Saudita, por exemplo. Acho que aqui tem, ó. Vamos ver se aqui vai ter. Acho que aqui não está atualizado, não. Vamos dar uma olhada aqui. É, aqui realmente não está atualizado, ó. Vieto, Diovinco. Está vendo? Não é tudo que vai estar atualizado. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo está aqui no Alnasser, mas eu sou o Cristiano também. A atualização é mais para a Europa, tá? Tanto é que eles são gringos, né? Ó, Borussia Dortmund, por exemplo. Está aqui bem atualizado também. Ó, o Frankfurt. Então, atualização. Ó, o Harry Kane, ó. Por exemplo, o Harry Kane já está aqui no Bayern de Munique, né? Então, vocês podem ver, ó. Realmente é mais para a Europa, né? Ó, isso aqui está errado. O Hamburgo, ele não subiu de divisão. Pelo menos até onde eu sei, ele não subiu de divisão, não. Mas o que acontece? Esses Squads Updates, ele tem vários, tá? Tem vários. O problema é o seguinte. Às vezes eles bugam no modo carreira. Esse é o problema. Então, tipo, por exemplo, você vai começar o modo carreira, você começa com o Real Madrid, por exemplo. Aí o Vinícius Júnior, ele acaba com 57 anos e aposenta na segunda temporada. Eu não vi como que tira esse tipo de bug, tá? Ó, vamos dar uma olhada aqui na Liga dos Estados Unidos. Por exemplo, ó. Cadê? Tem o Inter Miami aqui, eu acho, né? Vamos dar uma olhada se tem o Inter Miami aqui. Eu acho que tem. É, não tem não, cara. Não tem Inter Miami aqui, não. Então, não sei onde é que está o Messi, não, cara. O Messi deve estar no PSG ainda. Ó, vamos dar uma olhada aqui na Liga Francesa. Ó, é, o Messi não está aqui, não, cara. Não tem Messi nem Neymar. Vai saber onde é que eles estão, né, velho? Holandesão aqui. Ó, vamos dar uma olhada na Premier League, que é uma das ligas que a rapazada mais gosta, né? Ó, a Premier League, vocês podem ver, está bem atualizadinha também, né? Bem atualizadinha, velho. Bem atualizadinha. Chelsea aqui, ó. Incucu. Sterling, Mudrick, Gallagher. Fernandes, ó. Bem legal mesmo, né? A maioria dos jogadores é que são criados, tá? Os jogadores não estavam no FIFA 19. Muitos e muitos deles não estão no FIFA 19, tá? Ó, Manchester City. Haaland ali. Podem ver que está bem atualizadinho mesmo, né, cara? Bem legal, né, mano? Bem legal mesmo. Tem segunda divisão também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Segunda divisão. Será que eles colocaram o Leicester aqui? Ó, o Leicester está aqui, ó. Nossa, querido Leicester. Está um. Está aqui. Caramba, o Vard não é titular, mano? Caramba, colocaram esse Daka no lugar do Vard, mano? O Vard com 87 de overall não é titular? É brincadeira, não, 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 não. Não, 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 não. Vai ser titular. Ah, nem vou jogar, mas vai ser titular. Tem que colocar. Isso aí é de respeito. O Vard tá maluco. O Vard em Leicester é tipo um deus. Ó, vamos dar uma olhada aqui no italiano. Tem as duas aqui, né? Tem as duas... Duas ligas, mas... O mais importante aqui é a primeira divisão, né? Ó, não tem atualização de uniformes, né? Os uniformes são os mesmos. Ó, alguns logos também são bugados, né? Porque é isso aqui do próprio FIFA mesmo. Acredito que seja do próprio FIFA mesmo. Então é isso. Campeonato italiano aqui também. Deixa eu dar uma olhada do outro campeonato. Portugal. Vamos ver Portugal aqui. Ah, aqui me quebrou. E eu tô achando que bugou alguns escudos aqui, cara. Ou esses escudos já estão bugados do FIFA também. Porque eu vou confessar pra vocês que eu não joguei o campeonato italiano do FIFA, velho. Não joguei, cara. Vamos dar uma olhada em outro campeonato importante. É, acho que já foi tudo, né? Já foi todos os campeonatos aqui mais importantes mesmo. Então agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que fica na gameplay. Pra vocês verem que... Opa, quase que eu saí do jogo. Pra vocês verem que realmente assim tá tranquilo, né, cara? Não vai ter nenhum bug, nem nada. Só, infelizmente, o bug da Master League, né? Isso acontece e varia de squad update pra squad update. É complicado. Eu não sei o porquê isso acontece, tá? Sendo bem sincero com vocês. Então vamos aí. Vamos Real Madrid e Barcelona. Olha, vocês podem ver, ó. As camisas são as mesmas, tá? Não mudou, tá? O FIFA, ele é mais difícil de se atualizar do que o PES, tá? Então por isso a gente vê cada vez menos squad updates pro FIFA, patch pra FIFA. Patch pra FIFA 19, se você achar, olha. E pra instalar? E pra fazer o patch? Você precisa ter, mano... Primeiro que você precisa ter paciência, né? Já começa por aí. Muita gente já não tem paciência. Então, se você não tiver paciência, já não consegue instalar o patch. Porque você tem que baixar um monte de coisa, um monte de programa, mexer em gerador. Mano, é uma chatice. Eu já tentei. Por isso que eu falo pra vocês. Eu sempre gostei do FIFA 19. Pra mim, é um dos melhores FIFAs que tem. É um dos mais divertidos. Eu sinto que eu mais me diverti. Tanto é que vários jogos da nossa série que eu coloquei aqui no canal... Tipo assim, tiveram jogos épicos. Épicos 4x3, 4x2, sabe? Então, eu sempre gostei muito do FIFA 19. Mas, pra atualização, pra fazer patch... Nossa, é insuportável. Insuportável. Ó, vamos direto pro jogo aí. Vamos dar uma olhada? Ó, o Rudiger tá aqui. Vocês podem ver. Ó, Bellingham, Vinícius Júnior. Tony Kroos. Ó, Alaba. O placar não é o mesmo. Ó, o Tio Amenita aqui também. Federico Varvede. O Varvede, eu acho que ele já tava no Real Madrid, né? Ó, o Bellingham aí, ó. Bellingham! Bellingham! Então, vocês podem ver que tá tranquilo, né, cara? Os elencos tão funcionando normal. Vou mostrar um pouquinho da gameplay pra vocês aí, só. Então, é só vocês fazerem... Mano, é o passo mais simples possível. Acho que não existe mais simples do que isso, tá ligado? É só vocês fazerem o que eu mostrei pra vocês aí, que os elencos vão estar dessa maneira, né? Lembrando, né? Como eu falei pra vocês. Alguns jogadores... Tavam na Europa, eles não quiseram tirar. Por quê? Tá no Brasil. Eles não... Esse é o problema. Infelizmente, não atualiza o Brasileirão, cara. Eu não achei nenhum spoiler de update até hoje. Um Brasileirão, nem que for... Tipo, obviamente, todos os jogadores seriam... Golaço! Todos os jogadores seriam criados, né? É claro, a maioria dos jogadores ali são todos criados. Só que... Eles não atualizam, cara. Infelizmente, mano. Olha o João Félix aí. Caramba, o Modric precisa de um Uber pra pegar o João Félix na corrida. Então, rapaziada. Eu vou tentar... Vou ver se... Vou ver com o nosso... O nosso moderador lá... Se ele conhece alguém que tenha. Porque ele conhece bastante patch. Esse até mais que eu. Então, eu vou ver se ele consegue achar um pro Brasil, né, velho. Porque... É difícil, cara. Brasil eu nunca achei, não, cara. Sendo bem sincero. Com exceção de um patch pro... Bem, mas... Bem desatualizado, né? Na época que o Hulk chegou no Atlético. Só pra vocês terem noção. O patch é da época que o Hulk chegou no Atlético. É 2019 mesmo. Ali na época do... Finalzinho ali de 2019, né? Acho que o Hulk chegou em 2020. Ou no finalzinho de 2019. É, chegou no finalzinho de 2019 mesmo. Então é isso, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham curtido. Se curtiu, por favor, deixa o like, cara. Deixa o like aí pra apoiar aqui. Porque esses vídeos dão muito trampo pra fazer. A gente tem que ir atrás dos patch. Apurar. Ver se o patch é bom. Se tá funcionando certinho. Não, levei um gol do Levandosa. Então deixa aí o seu like pra você ajudar muito aqui. Pra você ajudar bastante mesmo na divulgação do vídeo. No crescimento do canal. Entendeu? Então, o que mais like tiver aqui. Mais o YouTube entende que o vídeo é bom. E manda pra outras pessoas. Muita gente falava que... Ah, o like não importa. O like importa sim, rapaziada. Importa pra caramba, mano. Vocês não tem noção. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o like aqui, tá? Então é isso, rapaziada. Salve aí para os membros do canal. Tá? Se inscrevam aqui no meu outro canal também. Tem outro canal aí que eu tô fazendo umas gameplay lá muito louca. De algo totalmente diferente do que não tem aqui, cara. Totalmente diferente. Vai ter lá. Eu comecei fazendo um LA no ar, né? Então eu vou deixar pra vocês aí também o vídeo. Se vocês quiserem ver. O canal tá no comecinho lá também. Eu não consegui nem colocar link. Tem que fazer verificação. Um monte de coisa lá ainda que eu nem consegui fazer. Mas tá sendo bem legal. Tá sendo bem divertido gravar lá também. Salve aí para o tal do palmeirense. Tá passando o nome dele na tela. Então se você quiser que eu cite o seu nome aqui no final do vídeo. É só você ser membro do canal. E eu vou citar o seu nome aqui no final do vídeo. Além de benefícios completamente exclusivos. Direito de resposta. E também o nomezinho da hora lá no Discord. Beleza? É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Valeu e falou. Tchau, tchau.